Fala galera, fala papai, onde teve clássico do vovô e o Botafogo ganhou o Fluminense no Maracanã. Papai, a gente não entendeu nada, não entendeu aquele pênalti que o Fluminense perdeu, que o Cano não bateu, que o Ganso não bateu. O que houve lá? Vitória merecida do Botafogo? Eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu. Geralmente, os batedores do Fluminense é o Cano e o Ganso. E me apareceu aquele garoto, cara. Parecia o títio da Copa do Mundo, mudou em cima da hora a situação de pênalti. O garoto foi lá e perdeu, e com isso que o Fluminense estava dominando o jogo. Partindo dali, o Fluminense se perdeu, o Botafogo se organizou e ganhou o jogo. No jogo onde o Fluminense era o favorito. O favorito não ganha jogo, o que ganha é futebol. Fluminense, abre o teu olho. Então, vitória merecida do Botafogo? Merecida, merecida pelo que o Botafogo fez no primeiro tempo. E as mexidas que o seu treinador fez, criou um sistema, um sistema desses, que puxava um contra-ataque, geralmente, pelo lado direito do Fluminense, lado esquerdo, mudou dois jogadores ali, e os jogadores acabaram determinando a vitória. O grande Botafogo, os botafogueses são felizes da vida. Então, que nem o pato Donaldson. Clássico é clássico, né, papai? Obrigada, galera. Não pode, não pode, não pode duvidar de um clássico. O Fluminense, ele é superioridade do jogo, principalmente no primeiro tempo. Até a hora do pênalti, estava bem melhor do que o Botafogo. Mas não soubeleza o jogo. Obrigado, galera. Obrigado, papai.